Música Show de volta com mais um bloco do Premiere aqui no Chá Colonial, a festa de aniversário de Walter Lin Lopes no Requinto Buffet com Dona Zelen Medeiros que acaba de chegar do simpósio da Rádio Rural, o primeiro prêmio rural de comunicação um prêmio, apesar de ser o primeiro, super bem prestigiado na Dona Zelen e já chegamos com a grande boa notícia para nós, a TCM foi escolhida a melhor TV da cidade A melhor TV da cidade, o Canal 10 recebeu a aprovação do público de Mossoró com mais de mil acessos pelo portal da Rádio Rural, está comemorando seus 51 anos o Sinal merece todo o nosso louvor e parabenizar aos diretores, na pessoa do padre Carlinhos e de Valéria Bucão que é uma forte comunicadora Nós nos sentimos honrados em ter sido escolhido pelo público, agraciado pela Rádio Rural com essa comenda, comenda um fato de ter recebido 51% da aprovação da população É uma TV fechada, que concorre com TVs abertas e recebe o troféu pelo serviço prestado São 11 anos de TCM, não é pouca coisa, mas assim, como a senhora está à frente justamente da direção se a senhora tiver como resumir e apontar ao que se deve esse reconhecimento O que seria o grande motivo que leva a TCM a ser escolhida pelo próprio Mossoróense, o que é muito importante a ser a principal TV, a melhor TV da cidade? Eu acredito que é a responsabilidade na informação dos que fazem o Canal 10 A equipe é muito dedicada, é uma equipe que traz na sua vontade de servir o sentido maior de estar em comunicação com o público através, quer seja da notícia, quer seja do entretenimento quer seja como você mesmo tão bem faz com a sociedade de Mossoró Enfim, há essa ligação, esse elo de respeito Respeito à cidade, respeito com a credibilidade e respeito com a prestação do serviço Eu não vou nem lhe perguntar quais são as surpresas que vêm aí para os 12 anos que quando estiver mais próximo a gente pode falar sobre isso Já que a TCM, graças a Deus, está sempre nesse processo de crescimento de a cada aniversário, a cada ano, comemorar com uma novidade Parabéns, lógico, antes de mais nada, por todo o trabalho que chegou justamente a esse troféu, a essa comenda a esse reconhecimento que é público, não foi um júri foi o público que escolheu a TCM como o melhor canal da cidade Mas falando sobre a própria festa de Walter Linde, Dona Zlene ele que é muito amigo da família o que desejar para ele nesse momento mais um aniversário, mais um chá colonial em que ele realmente consegue fazer uma festa tão agradável e consegue realmente tirar todo mundo de casa sem nenhum problema É, Walter Linde é um amigo Eu acho que o que faz com que as pessoas tenham essa maneira simples de querer abraçá-lo, de homenageá-lo no dia do seu aniversário é pela forma singular como ele tem atenção a cada um Tenho há muito tempo amizade com Walter Linde e não o conheço de forma diferente Ele é sempre essa figura prestativa, muito eficiente no que faz Também um comunicador Através também do serviço da Master, Walter Linde se identifica com um público Um público que tem em consideração a pessoa dele porque ele faz por onde merecer É eficiência, eu acredito que é capacidade de trabalho Perfeito, muito obrigado Dona Zlene Vamos fazer esse troféu se multiplicar em vários outros e tenha uma boa festa Obrigada, e você falou um pouquinho do aniversário dos 11 anos da TV a cabo E tenho só uma informaçãozinha a lhe fazer que gostaria de deixar registrado A presença do Canal 10 fazendo uma parceria com a Rádio 95 na transmissão da Rádio Web O nosso Jornal da Manhã, que hoje tem o nome de Jornal 95, primeira edição Vai passar a partir do dia 2, em primeira mão estou divulgando Maravilha, muito obrigado Do dia 2 de junho a ser transmitido em cadeia 95 com o Canal 10 O Jornal da Rádio passa a abrir, na verdade, a grade do Canal 10 Às 6 horas da manhã e vai receber o nome de Jornal da Manhã Aquele teste das eleições, aquelas câmeras lá dentro, elas continuarão justamente para essa transmissão no Canal 10? Elas foram instaladas, vão continuar funcionando e a apresentação do jornal será feita por Moisés Albuquerque E perfeito, muito bom, muito obrigado pela notícia em primeira mão E que então seja mais sucesso do que já é o Jornal da 95 Completamos até que não vai ser um jornal só na cidade Será um jornal que também terá uma abrangência da região Uma vez que a Rádio Princesa do Açú e a Rádio Vale do Apudi estarão em cadeia conosco E automaticamente, se entra no Canal 10, com uma abertura do canal, está no portal, está na web para qualquer cidade do mundo Sem dúvida, sem dúvida, vai estar no portal mesmo, vai estar para o mundo Perfeito, parabéns pela iniciativa, boa noite, Dona Zilena Obrigada e obrigada com felicidades a Walter Lindo Obrigada e obrigada com felicidades a todos Um grande amor, porque ele ama muitas pessoas e ele é muito amado E ele é uma pessoa muito especial É uma pessoa, assim, foi Deus que mandou o Fred aqui para ele alegrar muitas vidas Uma amizade de longa data, nesse caso Uma amizade de longa data, desde a infância E eu tenho um amor de amigo bem forte com ele E ele é uma pessoa muito agradável Uma educação muito refinada Uma pessoa de muita competência profissional em todos os sentidos É um gentleman Pronto, você agora resumiu É uma pessoa muito abençoada E como diz a mãe, Dona Ivone, que também é uma família que é muito amada É uma glória O que falar sobre Walter Lindo é muito fácil É generosidade, humildade, solidariedade, amor Walter Lindo é uma pessoa que nunca praticou Nenhum atitude que desabonasse a sua conduta E é uma pessoa muito, no meio social, cultural Vem contribuindo desde muitos anos E desejo que muitas datas se repitam Que um evento desse estirpe salutar É muito lisonjeia estar aqui hoje Para comemorar mais um dia de vida de Walter Lindo Um vizinho maravilhoso Com certeza Walter Lindo é um exemplo É uma pessoa de fácil trato Disponível Comunicador Presente Espontâneo Então ele, por exemplo Na UERN Nós tivemos uma relação muito próxima Pelo fato dele ser muito espontâneo Muito disponível E isso fez cada vez mais consolidar Um tratamento que nós já tínhamos pessoal De formas que falar sobre Walter Lindo é falar sobre amizade É falar sobre afetividade, estima Por ser muito atencioso Tudo que ele faz, ele faz muito bem feito Ele quer fazer bem acabado É como eu chamo um tinhoso É como eu chamo um tinhoso Um artífice E as filigranas E isso é bom É bom para quem administra É bom para quem está ao lado dele E é essa pessoa que eu conheço Esse Walter Lindo De alma boa De bom relacionamento De querer bem as pessoas E além disso Tem também um histórico muito exemplar De bom filho É um excelente cidadão comum Cidadão do mundo De formas que eu fico feliz Em participar dessa festa de Walter Lindo Me sinto sinceramente gratificado É muito agradável estar ao lado dele Nessa hora do seu aniversário Como franciscano Que eu sei que Walter Lindo É E sempre ele nos saúda Quando nos Na verdade Nas nossas despedidas Ele sempre diz duas palavras Paz e bem Então eu desejo para Walter Lindo Paz e bem A vida dele Que ele seja sempre Assim conciliado com a vida Como ele é Walter Lindo significa para mim Uma palavra Gentileza Então ele é extremamente gentil Prestativo com os amigos Você não vê Walter Lindo Muito difícil vê-lo contrariado Eu nunca presenciei isso Então eu desejo para Walter Lindo Que ele permaneça em paz E que ele tenha todo o bem da vida Que Deus possa proporcionar a ele Sabe Que ele é merecedor Uma pessoa realmente do bem Vocacionado para a felicidade Então é isso que eu quero que ele tenha Sempre na vida dele E que ele tenha Legenda Adriana Zanotto